Os alunos matriculados em escolas públicas vão ter acesso a livros, filmes nacionais e obras de arte. A democratização a bens culturais foi marcada por um convênio entre os ministérios da educação e da cultura. Vão ser investidos 80 milhões de reais a partir de fevereiro do ano que vem. Nesta escola de Brasília, leitura é coisa séria. Alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental são estimulados a ler pelo menos um livro por semana. A leitura é muito importante e também a gente aprende com ela. Primeiro eu vejo o título de livro para ver como é que é. Aí se eu achar bom, eu escolho. A professora diz que a leitura é fundamental para familiarizar os alunos com a nossa língua e considera que é muito importante garantir que as crianças tenham acesso aos livros. Ela está na terceira série, quarto ano, mas ela vai até a universidade, ela vai estar em contato com a leitura, com os livros e isso é o que faz com que a criança aprenda a gostar de ler. Ela tenha esse acesso à leitura. O acordo de cooperação técnica assinado hoje entre os ministérios da educação e da cultura vai levar para a rede escolar o programa Agentes da Leitura, que tem o objetivo de democratizar o acesso aos livros e formar novos leitores. O Agentes da Leitura vai treinar 4 mil jovens de 18 a 29 anos que vão receber uma bolsa mensal de 400 reais para levar um kit de livros e promover atividades de leitura nas casas de alunos de escolas públicas, principalmente os beneficiários do Bolsa Família. O acordo entre os ministérios inclui ainda outras ações. O Cine Educação prevê o treinamento de professores que vão receber 100 filmes nacionais para exibir aos alunos. Serão mil cines no ano que vem. O Mais Cultura vai selecionar projetos de escolas públicas que promovam o intercâmbio entre cultura e educação. O Programa Nacional Biblioteca Escolar vai garantir às escolas públicas acesso a livros de arte, CDs e DVDs, por exemplo. Será realizada uma pesquisa sobre as práticas culturais relacionadas com educação e haverá treinamento continuado para 10 mil professores de artes até 2014. Na primeira etapa do programa, que começa em fevereiro do ano que vem, serão investidos 80 milhões de reais para atender cerca de um milhão de estudantes. Segundo o ministro da Educação, a ideia é elevar cultura para dentro da escola e educação para outras áreas. Nós vamos promover essa interação com recursos novos, ou seja, fazer com que a escola possa frequentar os pontos de cultura, mas a lógica é fazer com que todo o espaço público das cidades, a dinâmica desses espaços públicos, esteja subordinado, pelo menos nos dias de semana, à lógica da educação. Para a ministra da Cultura, a integração das duas áreas contribui para a formação de cidadãos conscientes. À medida que ele adquire conhecimento na escola tradicional e adquire também esse exercício de se expressar, de passar pelo filtro do seu conhecimento e da sua acessibilidade, ele fica mais livre para emitir opiniões.